Olá meus amigos, tudo bem com vocês? O Cozinhando com Oli de hoje traz para compartilhar com vocês a melhor e mais saborosa receita de carne de porco frita também conhecida como carne de lata Quer aprender? Então vamos conferir essa receita? E para essa receita eu vou utilizar 1,5 kg de pernil cortado em cubos sem osso Mas você também pode utilizar essa mesma técnica para fazer a carne com osso e você pode fazer a quantidade que você quiser Porque a carne feita dessa maneira você mantém ela guardada, preservada na própria gordura que a gente vai fritar por meses E você já fica com a carne prontinha para a hora que você for usar só aquecer Aqui você vai temperar do seu gosto Eu vou utilizar 1 colher de sopa de sal 1 colher de chá de pimenta do reino E 3 dentes de alho grande triturados Vou massagear bem para pegar bem o tempero Carne temperada, agora a gente já vai dar sequência na receita Não precisa deixar no tempero Porque no modo que a gente vai fazer ela vai cozinhar e depois fritar Então ela vai ficar bem temperadinha Agora vamos lá para o fogão? Já estou aqui com uma panela grossa onde eu vou fritar a carne Vou adicionar aqui mais ou menos 2 xícaras de banha de porco Essa banha pode ser aquela caseira que você faz quando frita o torresmo Ou ainda se você não tiver você encontra para comprar nos supermercados Ela é vendida assim por quilo Vou só deixá-la derreter para a gente colocar a carne Gordura derretida Eu vou colocar toda a carne na panela E agora com a carne toda coberta por gordura Você vai manter o fogo mínimo Vai deixar em fogo mínimo Com a panela tampada Esse processo é lento E não vai gastar tanto gás assim Porque vai ficar em fogo mínimo Mas posso garantir para vocês que o resultado final vai valer a pena A panela já começou a ferver A carne já começou a soltar toda a água dela Nesse momento já não é mais a gordura É um caldo E é esse processo mesmo Continua em fogo baixo Cozinhando E depois ela vai começar a fritar A carne já está cozida Vocês vão perceber gente Que o que era caldo Voltou a ser a gordura Então a água da carne já secou Agora vou deixar ela continuar aqui na gordura Fritando até que ela fique um pouco mais dourada Carne frita Douradinha gente Só sobrou a gordura Não tem nada de líquido mais E essa é a técnica de conservação dessa carne Como o próprio nome já diz Vou transferir e guardar ela na lata Já passei toda a carne E agora com bastante cuidado Vou colocar toda essa gordura na lata também Se a gordura que sobrou na panela Não for o suficiente para cobrir toda a carne da lata Você pode derreter um pouco mais de banha E colocar aqui por cima Isso que vai garantir a conservação da sua carne Que não precisa guardar nem na geladeira E agora vamos lá degustar essa delícia E para você que gosta de cozinhar Sonha em viver, trabalhar na culinária Eu te convido a conhecer o meu curso de faça e venda Salgadinhos e doces Com receitas fáceis Para você começar do zero E adquirir uma nova profissão Fazer da culinária a sua principal fonte de renda Vou deixar o link do curso logo abaixo na descrição do vídeo É só clicar, entrar e conhecer E é com esse cheiro delicioso Que infelizmente vocês não podem sentir Que eu finalizo mais uma receita Antes de experimentar Quero pedir para você Se gostou da ideia, se gostou da sugestão Já deixa para mim o seu like Compartilhe com seus amigos nas redes sociais Grupos de WhatsApp com a família E se ainda não é inscrito aqui no canal da Li Se inscreva, ative o sininho de notificações Para receber sempre que tiver receita nova Vou deixar aqui embaixo A minha fanpage lá no Facebook E meu Instagram Espero vocês lá também Agora estou salivando, gente Olha essa carne Desmanchando Gente, é sério Se você nunca fez essa carne Você precisa experimentar É a carne mais saborosa do mundo Tenho certeza que você vai gostar Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Aquele beijo dali Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL